Me parece que tem um segmento da sociedade brasileira que não se conforma do Brasil e está dando certo, porque algumas pessoas, mesmo que minorias, nasceram com um complexo de vira-lata, com um complexo de pessoas de segunda categoria, nunca acreditaram que esse país pudesse construir sua soberania, nunca acreditaram que esse país pudesse ser respeitado. A ascensão das camadas mais pobres da população, às vezes, causa um certo desconforto a uma pessoa que estava acostumada a frequentar um restaurante mais chique, sozinho, e de repente ele entra no restaurante e vê que o seu empregado está sentado do lado da mesa dele, comendo a mesma comida. Incomoda alguns segmentos da sociedade entrar num avião que ia vazio para São Paulo com metade das cadeiras vazias e hoje percebe que o avião está entupido de gente e mais da metade é gente que nunca tinha andado de avião neste país. Nós só entramos na política porque nós acreditávamos que era possível fazer que este país virasse um país mais igual, um país mais justo. Nós temos um professor, um neurocientista, não sei das quantas, professor Nicoleles, que ele ontem fez uma coisa fantástica. Ele conseguiu pegar um tetaplégico que estava numa cadeira de roda, colocar um robô, enfiou um monte de fio na cabeça da pessoa e esta pessoa que não se mexia há pelo menos quatro anos conseguiu dar o pontapé numa bola. Essa coisa era para ser feita no centro do estádio antes de dar o pontapé do jogo. Eu até imaginava você entrando com o companheiro do ETI para dar o pontapé porque era mostrar que este país não é um país de segunda categoria. Este país é um país grande e poderoso. Pois bem, eu falei com o Nicoleles agora para o telefone, Dilma. Só permitiram, a imagem não foi liberada pela FIFA ainda e só permitiram filmar 29 segundos. Se fosse uma Copa na Alemanha ou se fosse uma Copa na França, isso teria tido mais destaque do que o próprio jogo de futebol, porque era para enaltecer o país. Mas aqui no Brasil, a gente que tem um cientista que pode estar preparado para ganhar o prêmio Nobel de ciência, a gente poderia ter um cientista preparado para ganhar um prêmio Nobel, fez uma coisa extraordinária que é um treta prédico poder se movimentar com um robô, quase que não foi mostrado. E não foi mostrado para o mundo, foi mostrado só aqui no Brasil, Dilma. Numa demonstração que o complexo de vira-lata ainda predomina em muitos setores deste país. Mais democracia significa ampliar a democracia e não estreitar a democracia. Nós apoiamos os conselhos, os conselhos participativos em várias áreas. Conselhos são formas de participação e ampliação da democracia. Todos esses conselhos, eles são formas de ampliação da participação democrática. Nós somos a favor e não temos medo dessa participação. Achamos que ouvir, escutar e dialogar é fundamental. E saibam vocês que outros países, outros países também fizeram conselhos. É absolutamente os conselhos, as conferências, a participação popular nos destinos de um país, é algo absolutamente compatível com o Congresso Nacional, com a atuação legislativa, porque o Congresso aprova leis, aprova orçamento. Conselho não aprova nem lei nem orçamento. Sugere leis e propõe políticas. É completamente diferente o papel de um e o papel de outro. Essa campanha está correndo o risco de ser uma campanha violenta. E o que a senhora tem que ter certeza, e nós temos que dizer alto e bom som, é que se ofenderem a Dilma, estarão ofendendo a cada um de nós e nós temos a obrigação de reagir e não permitir. Hoje não é uma briga dela, é uma briga de um projeto. É um projeto de inclusão social contra um projeto de marginalização social que a vida inteira o nosso povo foi relegado. É um projeto de participação das mulheres contra um projeto de negação da participação política das mulheres. É um projeto de ascensão social de um povo que ficou marginalizado muitos e muitos séculos. Nós precisamos de argumento para enfrentar o preconceito. Argumento. Se a gente não tem argumento e chega um cidadão no bar, a gente está tomando uma cerveja e ele faz uma provocação e a gente baixa a cabeça no argumento, nós já perdemos. Então a nossa militância tem que estar afiada. O negro falou meia palavra, nós devolveremos logo uma inteira para eles, para eles saberem o que nós fizermos. Nós respeitamos a dignidade, nós acreditamos numa política feita baseada em projetos e propostas, nós não destilamos ódio e nós acreditamos no nosso povo e no nosso país. Acredito que é talvez a mais dura das que nós enfrentamos. E olha que nós enfrentamos campanha dura já. Isso vai exigir muito de cada um de vocês. Eu tenho certeza que está em boas mãos. Eu sei que está nas mãos de vocês essa campanha. A nossa diferença é que nós temos essa militância. E sei também que a cada derrota eles se desesperam cada vez mais. Sei que o desespero os leva a agredir, a insultar e a mentir. Nós vamos responder isso com a nossa capacidade de mostrar o que fizemos, com a nossa esperança, porque sabemos que podemos fazer mais. E por isso o conselho do Lula para mim, que agora eu sou de um Minha Paz e Amor, é verdade. Eu sou de um Minha Paz e Amor. Agora, ele acrescentou no conselho, mas não leva desaforo para casa. Eles estão dizendo uma coisa estarrecedora. É o seguinte, que eles vão fazer a mesma coisa que nós fizemos. É estranhíssimo, porque eles combateram tudo o que nós fizemos. E isso é mais uma prova de que eles se conduzem como se o Brasil não tivesse memória alguma. Eles dizem até de forma angelical, cândida, que ninguém tem o monopólio dos programas que nós realizamos. Que nós não temos monopólio. Que nós realizamos sem eles e apesar deles. Eu acho que, mais uma vez, eles subestimam a inteligência do povo brasileiro. Quem é que eles pensam que vão enganar com essa conversa? Como eles podem fazer melhor aquilo que eles sempre combateram e tentaram, inclusive, inviabilizar? Vamos pensar, vamos pensar, o ProUni. O ProUni e o Enem, eles foram contra. O ReUni também. Mas as cotas dos mais pobres e dos negros e dos originários das escolas públicas, eles foram contra. O Mais Médico, eles foram escrachadamente contra. O Bolsa Família, eles foram contra, não só contra, eles chamaram de Bolsa Esmola. Foram contra também ao volume de subsídios que nós colocamos no Minha Casa Minha Vida. Vamos lembrar disso. Falavam que esse negócio de subsídio não está correto. Por que que é que nós temos de dar um apoio à pessoa que não tem renda suficiente para comprar a sua casa própria? Que a gente não devia fazer isso. Nós fizemos. E agora eles falam que é um ótimo programa, mas foram contra. O que me chamou a atenção é que eu imaginava que a gente aprendia a respeitar os outros na escola. Eu de vez em quando falava, será que eu sou grosseiro porque eu não sou doutor? Será que eu às vezes falo a palavra errada porque eu não sou doutor? Aí eu descobri ontem que respeito e educação a gente não aprende na universidade, a gente aprende no berço, na casa da gente, com a mãe da gente e com o pai da gente. Porque eu duvido, eu duvido que um trabalhador, que uma mulher ou com o homem, tivesse a coragem de falar 1% dos palavrões que falaram ontem e destilaram contra você. A falta de respeito, de uma cretinice, fomentada, meu caro trauma, por uma parte da imprensa brasileira, que agora está falando, não, não é para fazer assim, assim é muito duro, tem que ser mais leve, falou palavrão, não pode. Mas ela incentivou o tempo inteiro essa reação da sociedade. Mas bem, as mesmas pessoas, presidente, que diziam que o Brasil ia passar vergonha na Copa, deram ontem o maior vexame e a maior motivação para esse país ter servido, sabe, de ontem uma vergonha internacional. E hoje, eu vou lhe dar uma roda branca da paz e desagravo pela ofensa que você recebeu ontem. Porque a ofensa que essa mulher recebeu ontem na abertura da Copa do Mundo não foi uma ofensa à Dilma, não foi uma ofensa apenas à presidenta, foi uma falta de respeito. Foi um ato de cretinice com o povo brasileiro que está cansado de ser pisoteado e esmagado. Eu já aguentei muita coisa, sim. Aguentei agressão física, aguentei tortura e não mudei de lado, nem saí por aí, querendo acabar com as pessoas que fizeram isso. Eu, por isso, não tive nenhum revanchismo. E acho que todos nós sabemos que sempre quem perdoa ganha. Perdoa não é esquecer. Perdoa não é discutir. Perdoa não é aceitar que isso se repita ou compactuar com isso. Perdoa é não deixar que entre no seu coração o veneno do ódio. É esse veneno do ódio que nem eu nem vocês podemos deixar entrar no nosso coração. E aí eu quero dizer para vocês, ontem nós vimos no Brasil inteiro, nós vimos aquilo que disseram que não ia acontecer, que não ia ter Copa. Nós vimos no Brasil inteiro, um clima de alegria, um clima de torcida. E aí nós vimos uma coisa, o melhor gosto do mundo é a virada. A virada que nós fizemos no campo ontem e que nós estamos fazendo há 11 anos nesse país e fizemos nessa Copa também. Eu tinha quase que um compromisso com uma profissão de fé. Eu vou dar o pontapé inicial para que o Nordeste deixe de ser tratado como se fosse a latrina desse país. Eu vou dar esse pontapé. Eu vou fazer com que esse povo nordestino possa andar de cabeça erguida nesse país. Nós trabalhamos muito aqui em Pernambuco para realizar dois dos mais antigos sonhos de Pernambuco. A segurança hídrica, a certeza que a água não seria um obstáculo nem um argumento para Pernambuco não se desenvolver. E aí também a segunda questão que era a industrialização. Nesses 11 anos, nós fizemos muito aqui. E fizemos, eu acredito, uma revolução no Nordeste, em especial em Pernambuco. Essa região que tinha uma parcela importantíssima da nossa população, que tinha contribuído com grandes nomes para todas as áreas de atividade do nosso país, era uma região relegada. E aí, hoje, nós temos certeza que ela não é mais uma região relegada. Nós fizemos muito, mas temos ainda muito o que fazer. Nosso projeto está sintetizado nessa palavra. Superação. Superar o coronelismo tradicional, que fazia da seca, que fazia das dificuldades, um elemento de vitória política e de conquista de votos. Superar todas as formas de coronelismo, mesmo as mais disfarçadas e pretensamente modernas, que mantém o mesmo atraso e a mesma prepotência. Superar a pobreza. Superar o atraso econômico. E os nossos governos fizeram isso. Indústrias foram atraídas para cá, pelos incentivos e pelo crédito que o governo federal colocou à disposição. Por um mercado de consumo que nós ampliamos, com a valorização do salário mínimo, em 70%, e que beneficiou, sobretudo, as populações dessa região e de Pernambuco. Pelo fato de que nós ampliamos ainda mais a renda ao fazer as políticas de transferência de renda e as políticas de desconcentração da renda, de diminuição da desigualdade social. pela qualificação dos trabalhadores, como é o caso do Pronatec, pelos grandes volumes de obras e investimentos industriais feitos aqui. E aí eu quero fazer uma avaliação com vocês. Eu acho que é estarrecedor, inexplicável, que algumas pessoas falem, lideranças daqui falem, de esgotamento do modelo de expansão do consumo. Copiando as elites paulistas, que acham que esgotou o modelo de consumo, logo aqui no Nordeste, onde nós ganhamos, de fato, uma ampliação da renda e do consumo. Mas nós sabemos que não se esgotou, porque falta muito ainda, a garantir de aumento de renda, de ampliação do consumo para toda a população de Pernambuco.